Apoio qualquer situação, então acho que o mais importante é isso, porque hoje a gente vive num mundo muito perigoso, vamos dizer assim, onde a gente não pode ter opiniões. Então acho que independente de qualquer coisa, seja contra o racismo, seja contra esse movimento aí de LGBT, então acho que eu apoio qualquer causa aí que as eleições estiverem prontas. Esse é o nosso sonho, e eu vou contar aqui para vocês, e quando eu cheguei no quarto, eu vi aquela foto lá de criancinha minha, passou um filme na cabeça, me emocionei, e é isso, o Neymar postou aquilo, porque é o sonho dele também, e ele quer ganhar, a gente sabe a vontade dele de ganhar, então ele faz o que ele quiser, é o sonho dele, e por isso o Neymar feliz aqui, a gente também vai estar feliz, então acho que isso é o mais importante. E aí E aí E aí E aí